Olá, minha gente! Nossa dica cultural de hoje, mas antes eu queria pedir aos amigos e amigas que curtam o nosso canal na fanpage, no youtube, no instagram e no twitter, deixando lá o seu comentário, porque isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. A dica cultural de hoje, na verdade, é uma dica multicultural. Trata-se de um livro escrito, e muito bem escrito, a quatro mãos, o Filosofias Africanas, uma introdução dos talentosos Ney Lopes e Luiz Antônio Simas, publicado pela editora Civilização Brasileira em 2020, com o selo da tradicional editora José Olímpio. E merece uma referência à parte o prefácio encantador e poético feito pela professora Fluminense Lara Sayão, um prefácio que mais parece, eu diria, uma espécie de manifesto surrealista dos múltiplos saberes. Pois bem, nestes tempos de multiculturalismo, esse instigante livrinho se faz realmente oportuno, e nos convida a questionar o eurocentrismo da filosofia geral. Um saber eurocêntrico que o colonialismo colocou acima de quaisquer outros saberes filosóficos produzidos fora da Europa. Entre eles, os saberes africanos, que têm, sim, sua maneira muito original de sondar os mistérios do universo e as questões humanas fundamentais. De fato, os autores propõem no livro um resgate da sabedoria de raiz africana, com seus conceitos, sua cultura, música, dança, culinária e filosofia, de forma a superar o racismo científico e filosófico herdado perversamente do colonialismo. No livro, ficamos sabendo que um dos princípios fundantes do pensamento ancestral africano é a ideia de força vital, uma energia que perpassa e conecta todos os seres do universo, que faz crescer as folhas, as crias dos animais e dos humanos, numa rede única, impulsionando o desenvolvimento de laços fraternais e de solidariedade entre todos os seres. Essa força vital, lembram os autores, é a responsável pela felicidade e pelo bem-estar. É o remédio contra a morte e o sofrimento, uma força que resiste ao mal e afirma a alegria de viver. Tal força superior e unificadora é o que o povo do Congo denomina minguso e os yorubás chamam de axé. Outra coisa sobre a qual os autores chamam atenção é a tradição oral do conhecimento africano. História, filosofia, ciência, religião. O que chamam de palavra atuante. É um vínculo de poder que revela a força dos saberes através da força das palavras, pois estas, num texto escrito, permanecem quase sem efeito nenhum. Em resumo, o livro iniciático Filosofia Africana, uma introdução, eu diria que é de leitura não apenas recomendável, como também necessária, sobretudo para nós, os brasileiros, que tardamos em reconhecer e incorporar aos nossos saberes a profundidade do pensamento de matriz africana, um pensamento tradicional que, no fundo, nos constitui como elos de uma só comunidade. Presos e isolados no centralismo europeu, demoramos a entender que o centro é apenas uma parte do todo e que a solidão do centro, muitas vezes, não nos deixa enxergar a sabedoria ancestral africana, segundo a qual ninguém dança sozinho e o bumbo toca para todos. O livro de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas é certamente um primeiro passo na direção desse fraterno samba geral, um samba comunitário. Por hoje era isso. Na próxima semana tem mais Dica Cultural. Muito obrigado, um grande abraço e até lá!